Com certeza. E para o trader, o que ele tem que ser melhor? Tem que ser melhor na análise ou na mentalidade dele? Se der é bom, né? Porque eu acho que é muito emocional ali, né? Você está realmente no jogo. Sim. Meu pai falava isso, né? Que o trade é 80% emoção e 20% razão. E deveria ser o contrário. Então, pensando nisso, eu me especializei. Hoje em dia eu fiz uma formação em PNL, que é a Programação Neurolinguística. Eu sou o Master Practitioner. Então, eu tenho com isso ferramentas e recursos mentais para poder trabalhar em mim e trabalhar em outras pessoas como lidar melhor com a emoção enquanto você está tradando ou vivendo. Tem que ter uma... Como posso dizer assim? Tem até um amigo meu que é o Rodrigo. E ele é da... O canal dele é... Como que é? A Universidade do Bitcoin. Você conhece ele? Sim, sim. Ele trade também e ele fala... E ele fala bastante. Ele fala da mentalidade, meu. Ele fala, meu, a mentalidade do trader. Porque ele trade a bolsa, né? Ele faz também Bitcoin, criptomoedas. E ele trade a bolsa. E tem algumas estratégias para o cara se proteger ali? Na mente? É, tipo, na mente e tudo. Assim, para o trader mesmo. Qual que seriam as cinco dicas ali que o cara tem que ter para ele ter sucesso no day trade? Bom, eu acho que a primeira dica é você ter uma mente muito bem trabalhada. E essa mente tem que começar a ser trabalhada na sua vida pessoal, primeiro. Uma vez, quando eu estava começando no meu Instagram, um seguidor meu mandou um direct para mim. E falou, quero ver se você é bom mesmo. Aí já me deixou assim. Eu não consigo respeitar nada do trade. E eu só perco. Eu não consigo respeitar meu stop loss. Não consigo respeitar meu plano de trade. Meu gerenciamento de risco. A minha técnica. E aí, eu quero ver o que você vai me dizer para eu poder mudar aqui. E aí eu pensei, pensei e falei, cara, porque o que eu vou falar para ele pode impactar. Ele pode impactar a vida dele. É, porque você é uma referência para ele. Cara, é muita responsabilidade. E a minha resposta para ele foi, comece respeitando a sua família. Você vai ver o cara tem três mulheres. Eu não sei o que veio isso na minha cabeça. Não sei o que veio isso na minha cabeça. Ele falou, muito obrigado, era isso que eu precisava ouvir. Olha isso, ele falou isso aí. Devendo pensão, o cara não consegue fazer nada direito. Não, eu quero dizer assim, você precisa... Brincando. Não, você precisa... A sua vida pessoal tem que estar muito bem arrumada para que o trade, o day trade esteja bem arrumado em você. Outra coisa é aprender técnicas. Eu acho que a pessoa tem que saber técnicas, obviamente. O mercado hoje está repleto de técnicas. Eu mesmo ensino várias, mas eu acho que você tem que escolher a sua forma, o seu operacional. E não existe, você não é obrigado a fazer 100% igual a alguém. Você tem que aprender, escolher uma e ir até o fim. Se essa for comprovadamente boa, obviamente. E ir até o fim. Então isso é muito importante. Você ter técnicas, você ter primeiro um mindset bom, depois você ter técnicas muito boas. Você tem que ter um gerenciamento de risco muito bom também. No sentido de buscar operações que sejam no mínimo 2 para 1. Gerenciamento é risco e retorno. Pay off da operação. Você tem que ganhar 100 e perder 50. Ou ganhar 200 e perder 100, no mínimo. O ideal é ser 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1. Nem sempre é fácil. Porque em geral, o trader busca ganhos pequenos e perdas grandes. Porque perder é mais difícil, é uma perda e ganho. Agora, quando ele perde aquela perda enorme, ele perde todos os pequenos ganhos que ele teve. Então não adianta nada. Então você tem que ter um gerenciamento de risco muito bom. Se você consegue sempre ganhar 2 e quando perde, perde 1. Você pode acertar até menos da metade das operações que você faz. Menos de 50%. Que você vai mesmo assim ficar positivo. Então você tem que ter um gerenciamento de risco muito bom. Isso é uma coisa muito importante. Eu acho que outro ponto também é você seguir e aprender com pessoas confiáveis. As pessoas que vão poder te levar em um lugar bom. No lugar que você quer, que você deseja e tal. Então você é muito bom. E a última dica que eu daria, talvez seja a principal, maior de todas para o trader. É... Você tem que ter muito bem definido onde você quer chegar. Onde você está e para onde você quer ir. Porque senão... Você pode chegar lá e não vai saber se chegou. Você pode... Você não vai, né? Qualquer caminho para você serve, né? É... É igual a que eu, né? Para quem não sabe onde chegar, qualquer caminho é isso também. Então não, você tem que saber. Está começando? Mais importante que tudo. Onde eu quero chegar? Eu quero ganhar mil reais por mês. Ou eu quero ganhar cinco mil. Ou eu quero ganhar vinte mil. Caralho, tudo bem. Aí você tem que traçar um plano. O que você vai precisar fazer? Em quanto tempo? Para poder chegar lá e ficar tudo mais fácil. Aí acaba dando um norte, né? É... Tem que ter. Então primeiro o que você falou aí. Arruma casa. Então se você estiver com algum problema em casa, arruma um problema em casa. Tenha um mindset correto, né? Trace metas. Onde você quer chegar. Qual foi o outro? Técnicas. Técnicas. E também tem um... E seguir pessoas boas também, né? É importante. Como Tuba Cash aqui. Exatamente. Mr. Luan. Se for buy and hold, eu posso ajudar. Está vendo? É isso. Se for receber dividendos, eu ajudo bastante. É isso. E também é... Você também disse de... Para você não perder. Como que é gerenciamento de risco, né? Isso. O que seria o gerenciamento de risco? Para as vezes a pessoa está aí do outro lado e ela não entende, Rodrigo. É bom também dar uma... Sim, claro. Você gerenciar o seu risco, né? Você quando está na renda variável, mesmo quem faz buy and hold, você tem risco. O risco está ligado à oscilação, que é a volatilidade. Ou a quanto dinheiro você pode perder naquele seu investimento. Então, você tem que gerenciar bem, no sentido de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Você tem um dinheiro. Não vai colocar todo o seu dinheiro na mesma ação. Para buy and hold, por exemplo. Se a ação não for bem, você fica parado nela e perde e não volta. Não vai perder nenhum dinheiro, não. É, entendeu? Desvaloriza. Aí você vai querer sair. Vale a pena sair? Já pedi 50%. Vale a pena sair? Entrou em IRB, ferrou. Entrou em COGNA, ferrou. E por aí vai. Oi. Por aí vai. Então, não vale a pena. Você tem que saber alocar bem o seu dinheiro, diversificar. E quando fizer operações, buscar um objetivo maior do que a sua perda potencial. Sempre um ganho muito acima do que a perda que você pode ter. Ou seja, você tem que ter uma assimetria positiva nos seus investimentos. Isso é muito mais importante. Investimentos convexos. E, Rodrigo?